Os 51 médicos estrangeiros inscritos no programa Mais Médicos do Governo Federal que chegaram este fim de semana em Salvador, começaram hoje a conhecer o sistema de saúde do Brasil e também a ter aulas de língua portuguesa. Serão três semanas de preparação para que eles possam atuar nos postos da capital e também do interior. Francisco é angolano mais formado em Portugal e é um dos médicos estrangeiros que vão passar por um curso para conhecer a saúde no Brasil. Que estejamos à altura de dar a resposta à comunidade, às necessidades da comunidade brasileira neste estado e às necessidades que o governo pretende que sejam satisfeitas. O programa Mais Médicos prevê, além dos cubanos, a vinda de outros 144 profissionais para a Bahia, 103 brasileiros e 41 de fora do país, que serão distribuídos em 63 cidades. Serão três semanas de cursos sobre funcionamento e atribuições do SUS, além de língua portuguesa. Depois disso, os médicos que tiverem a capacitação profissional atestada receberão um registro de trabalho provisório. Em caso de reprovação, o médico será imediatamente desligado do projeto. Nas unidades de saúde, os estrangeiros vão ser acompanhados por supervisores ligados a universidades federais. É mais um processo, digamos assim, de aperfeiçoamento, sobretudo naquelas situações que eles vão encontrar no dia a dia. Na relação médico-paciente, na relação com a família, no dia a dia. Então eles vão trabalhar exatamente nisso, nessas três semanas. Mais a introdução ao sistema único de saúde para conhecerem toda a estrutura onde vão estar inseridos. Vai ser um momento muito interessante, eu diria, e convivência de culturas diferentes. São profissionais maduros, experientes, quase todos eles com especialização do grupo Rio Originário de Cuba, todos eles com experiência já em atuação semelhante em outros países. O número de vagas preenchidas até o momento equivale a 10% da demanda dos municípios baianos, que pediram quase 1.400 médicos. Os médicos cubanos chegaram na noite deste domingo no aeroporto de Salvador e tiveram uma recepção calorosa. Eles chegam ao Brasil sob polêmica, ao contrário dos outros estrangeiros, pois não vão receber diretamente a bolsa mensal de 10 mil reais. O dinheiro será repassado pela Organização Pan-Americana de Saúde para o governo de Cuba, que fará a distribuição. Não se sabe ao certo quanto chegará aos bolsos desses médicos. Essa cubana minimiza a situação. O governo garantiza para nós todos, educação, saúde, para nossa família, minha família, para todos. Não é certo. A Organização Pan-Americana de Saúde apoia no mundo, em todo o continente americano, iniciativas dessa natureza, buscando reforçar os quadros de profissionais onde são necessários. É um convênio de cooperação que, inclusive, o Estado da Bahia tem um convênio de cooperação também com a Organização Pan-Americana de Saúde e com uma série de outras finalidades. Nos postos de saúde, onde os profissionais vão atuar, não faltam reclamações contra a situação atual e expectativa em relação ao programa Mais Médicos. Eu espero que dê certo, né?